Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero te dar uma dica para a gente aproveitar ao máximo os papéis e a impressão. Eu estou fazendo um projeto de mini álbum que eu comecei ontem aqui no canal e eu vou deixar para vocês aqui no final desse vídeo, o vídeo de ontem para vocês darem uma olhadinha para aprender a fazer toda a estrutura usando papel craft. Para esse projeto desse mini álbum eu vou usar o kit digital Preguicinha, então o kit digital é bem fofo e tem uma coleção inteira de elementos, de personagens extra que você pode comprar. Tem a Preguicinha em viagem, tem a Preguicinha em festa, tem a Preguicinha campeão, que é o papai, Preguiça e tem a Baby Preguiça. No pacote do kit digital vem dois pacotes de personagens, um de menininha e um de menininho e eu vou mostrar para vocês o preview do kit, o kit é bem fofinho, tem vários elementos digitais muito fofos. Você pode fazer a impressão na sua casa ou levar numa gráfica rápida. Aqui no canal tem vários vídeos informativos de como você fazer a impressão, de como você configurar a impressão para ficar bem bacana, dicas de papéis, dicas de laminação, então tem playlist completa de como fazer isso aqui no canal. Como a nossa estruturinha do álbum é de um álbum bem pequenininho, lá as nossas páginas ficaram com 9.4 por 8 centímetros. Eu quero fazer 4 milímetros menor, então eu vou vir desenhar aqui no Silhouette Studio a página, para depois eu cortar com estilete. Eu não vou usar a minha Silhouette para fazer o corte, eu só vou usar o programa da Silhouette para eu fazer esse redimensionamento aqui, para eu fazer esse fundo de página, esse papel digital impresso. Então, eu vou clicar aqui na ferramentinha de retângulo, vou vir desenhar aqui, bem aleatório mesmo, o tamanho, e com ele ainda selecionado, eu vou vir aqui em cima e digitar o tamanho. Ele era 9.4, então ele vai ficar com 9 centímetros, e aqui ele era 8 centímetros, ele vai ficar com 7.6. Vou dar um Enter, para ele redimensionar aqui para mim, para ele arrumar o tamanho certinho, e vou arrastar aqui para o canto. Eu posso dar um Ctrl-C, Ctrl-V, ou clicar com o botãozinho direito do mouse em copiar, novamente com o botãozinho direito do mouse, colar. Vou deixar aqui um do ladinho do outro, vou selecionar o primeiro que eu fiz, e vou lá dentro do meu kit digital, dentro da minha pastinha dos papéis, selecionar o papel aqui, eu vou arrastá-lo para dentro do programa estúdio. Lembra que o nosso quadradinho está selecionado? Eu só vou arrastar esse papel para dentro dele, e ele já vai ficar com a estampinha aqui. Vou selecionar o próximo, e vim fazer a mesma coisa. Vou arrastar o papel para cá, e posicionar lá dentro. Dessa forma, todos os papéis que eu quero, todas as padronagens que eu quero, que tenha meu mini-album. Como aqui, eu só estou explicando para você como você pode fazer para economizar papel, então eu vou vir selecionar para a gente ver quantos cabem para esse projeto de mini-album. E depois eu vou definir certinho quais os papéis, quais as padronagens que eu vou usar para esse projeto, e vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Então, CTRL-C, CTRL-V. Então, aqui vão caber seis mini-papéis digitais no tamanho exato que a gente vai precisar para o nosso projeto. Como lá são 12 layouts que a gente vai fazer, então eu vou precisar fazer somente duas impressões, tá? Aí você vai modificando aqui os papéis que você quer fazer impressão no projeto todo. Você pode imprimir todos, todos um diferente do outro, ou pode fazer todos iguais, tá? Aí fica a seu critério. A dica que eu queria dar para vocês hoje era essa, da gente economizar papel, de economizar tinta, de tudo, aqui você pode usar os kits digitais quantas vezes você precisar, pode imprimir quantas vezes você quiser. Então, bem bacana usar o kit digital dessa forma, tá? Para fazer impressão é só vir aqui na impressorinha, clicar para imprimir, ele vai abrir uma janelinha aqui, mostrando a área de trabalho que vai ser impressa. Feito isso, você vai localizar a sua impressora e vai fazer impressão. Não vou fazer esse passo aqui de como fazer impressão, porque aqui no canal tem uma playlist completa de como você fazer impressão, de dicas de papéis e dicas de laminação. Então, dá uma olhadinha aqui no canal, que tem vários vídeos já a respeito disso. Então, aqui vai abrir essa janelinha, você vai clicar em print, vai selecionar a sua impressora e vai fazer impressão de acordo com o papel que você tem, de acordo com a impressora que você tem, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você viu esse vídeo até aqui, deixe aqui para mim nos comentários a palavra papel. E eu gostaria de pedir uma gentileza para você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas, curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp, ou indo lá na loja Famara comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 5,38. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau.